Boa tarde, cidadão de volta na Banda de Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora vamos conversar com o Eduardo Domingos, presidente do Sindicato das Autoescolas do Rio Grande do Norte. Bem-vindo ao Boa Tarde, cidadão. Boa tarde, Robson. Prazer estar aqui no teu programa e estou à disposição. Muito bem. Eu gostaria de saber como é que está o processo de implementação, você que representa as autoescolas do Rio Grande do Norte, o processo de implementação daquele vídeo monitoramento, não sei se posso chamar assim, das aulas, que ele começou a ser implantado, inclusive com o objetivo que às vezes acontecia e o pessoal dizia, ah, eu errei, não errei. Isso dava margem a algumas coisas estranhas acontecerem e a pessoa era prejudicada ou fazia alguma coisa acontecer e mesmo errando, terminava acertando. Mas hoje é vídeo monitoramento a partir de uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, né? Isso, na Trânsito. Saiu uma portaria estadual em 6 de outubro. 6 de outubro de 2000? De 2016 agora. 2016, ano passado. E aí está em fase de implantação. O sindicato buscou 5 empresas que tem no Brasil para prestar esse serviço no Estado. Foi feita uma portaria, não foi feita licitação e as empresas vieram, apresentaram para a categoria e agora 3 desistiram, ficou 2 que estão credenciadas ao nosso DETRAN estadual aqui. E agora essas empresas estão procurando os CFCs para ver a melhor opção para cada CFC. O que é CFC? É a autoescola. Hoje se chama CFC, Centro de Formação de Condutores. Ah, muito bem. E aí cada CFC tem a possibilidade de escolher a sua empresa para prestar esse serviço. Ah, muito bem. E como é que está essa operacionalização hoje no Estado do Rio Grande do Norte? Já existe algum contato entre essas empresas, o DETRAN e as autoescolas? Como é que está essa integração? É, essas empresas já se credenciaram no nosso DETRAN, né? São duas, né? São duas empresas, né? Uma da Paraíba, outra lá do Rio Grande do Sul. E elas estão credenciadas para prestar esse serviço para o CFC e para a população. Onde vai ser filmada toda a aula na íntegra, do primeiro minuto ao último minuto. Vai acabar esse problema que tu falou. Se o aluno se sentir prejudicado ou o CFC se sentir prejudicado, a aula vai ser filmada como uma televisão, do início ao fim. Se o aluno se sentir prejudicado, quando ele chegar na residência dele, ele pode assistir a aula e vir conversar com o proprietário da autoescola ou com a ouvidoria do DETRAN. Vai ficar tudo transparente. Tudo transparente. Temos a participação do Pedro Ivo, que está em Ponta Negra. Ele gostaria de saber do nosso entrevistado, como é a pergunta, a produção, apesar da importância do serviço, se isso vai terminar ficando mais caro. Vai ter, não vou dizer que mais caro, vai ter um ajuste de preço, porque o nosso preço hoje é muito defasado. Hoje em dia, as autoescolas, elas não têm um denominador comum. Então, cada um acha o que é seu preço justo e dá na cabeça, vai lá e cobra. Não existe, digamos assim, alguma resolução nacional, alguma portaria nacional que... Infelizmente, não. Coloca um parâmetro do qual seria o preço justo a ser cobrado por... Nem o pessoal da área de defesa do consumidor, não existe nenhum parâmetro assim, não? Não. O nosso sindicato, desde que essa nova diretoria assumiu, a gente fez um estudo junto com o SEBRAE. Nós temos um preço mínimo ali que o SEBRAE fez, é uma planilha, uma tabela de preço com 100 páginas, né? Onde tem toda a despesa de uma autoescola, desde imposto, o que tu imaginar tem. E ali, ali a gente tem, mas a gente não tem como exigir isso aí. Infelizmente. Pergunta do Henrique, lá de Ponta Negra. Ele gostaria de saber o que é necessário fazer para solicitar, para rever essas imagens. Aí vai depender dessas duas empresas, vai ter o acerto com a autoescola, e a autoescola vai passar uma 100 e um login para o aluno, e o aluno vai ter acesso livre, tranquilo. No momento da matrícula dele, no momento que o sistema estiver funcionando, quando for se matricular na autoescola, tu já vai ganhar uma 100 e um login. E aí tu pode acompanhar tudo, em casa, ou no trabalho, ou no celular. E todas as autoescolas, elas são obrigadas a implementarem esse vídeo monitoramento das aulas? Todas. Inclusive, isso é nível Brasil. Pernambuco já tem isso. Alagoas já tem também. Estou falando de nível Nordeste. Ceará está implantando. Paraíba está implantando. E o Rio Grande do Norte está implantando também. Já em fase de finalização. Quantas autoescolas existem no Rio Grande do Norte? 90 autoescolas. 90 autoescolas. Quantas já oferecem esse serviço? Ainda nenhuma. Nenhuma? Eu acho que a partir de semana que vem, nós vamos entrar, a partir de segunda-feira, nós vamos entrar na fase de fechar contrato com essas empresas. Ah, muito bem. Eu acredito que mais uns 30, de 30 a 90 dias vai estar tudo implantado. Todas implantadas, né? Todas implantadas. E vai ser um vídeo monitoramento do período do treinamento do próprio aluno, ou é daquele teste que é feito no Detran para ver se a pessoa está ou não está habilitada? Não, o teste do Detran hoje já é monitorado. Esse já é monitorado hoje. Então, já existe no Detran. Isso, hoje tem uma empresa terceirizada que presta esse serviço. Ah, muito bem. Hoje o aluno não faz mais o exame prático no carro da autoescola. Ele faz no carro dessa empresa que tem telemetria e videoconferência todinha. Ah, muito bem. O que vai entrar agora vai ser monitoramento na aula teórica, na sala de aula o aluno vai ser filmado e nos carros também da autoescola. Agora vai ser um serviço dentro da autoescola. Então, eu posso garantir para a população que eles vão ter 100% de aula a partir daqui uns 90 dias, vai ser 100% a aula dada. Muito bem. Presidente, gostaria de complementar com mais alguma informação para o nosso telespectador que seja relevante dentro do que as autoescolas do Rio Grande do Norte pretendem transmitir ao público? Eu acho que a gente vai transmitir uma transparência do nosso serviço, que hoje é triste, a gente é taxado, muitas vezes que não presta um serviço adequado e depois desse monitoramento não tem mais, vai ser transparente, transparência total. Desde a autoescola até mesmo? Desde a autoescola, do início da inscrição do aluno até o final dele vai ser tudo transparente. Muito bem. Isso, vai qualificar o nosso motorista. Perfeito. Só mandar um alô aqui para o pessoal do Instagram que está nos acompanhando. Tiago Moreira, Rosane Moreno, Dimas Marcinha e quem mais? André Araújo, Remax e José Carlos Muniz, lá do Gramorea. Turma nos acompanhando também, obrigado pela audiência de vocês, pelo Instagram, arroba Robson Cidadão, meu amigo Dudu, que eu estou vendo que daqui a pouco vai ser entrevistado aqui pelos donos da bola. E muito obrigado, presidente, pela sua presença no nosso Boa Tarde Cidadão Eduardo Domingos. que preside o Sindicato das Autoescolas do Rio Grande do Norte. Muito obrigado, Robson. Nós que agradecemos, o Sindicato está de portas abertas. Se for chamado, a gente estará aí. Perfeito. Leve meu abraço a Simone Silva, grande jornalista. Obrigado. Ficamos por aqui com o Boa Tarde Cidadão, mas você continua ligado com os donos da bola aqui na nossa Banda de Natal. Grande abraço e até amanhã. Boa Tarde Cidadão.